Música Milhares de amigos no Facebook Todos sumiram quando ele foi pro YouTube Poucos inscritos teve zoom notado de dislike Ignorado, bloqueado, se pedia agrado pelos chats Mas jamais se abalava Mesmo havendo mil motivos pra parar Havia um que o motivava O sonho de ser visto e era isso que ele buscava Sem amigos inscritos, mas isso nunca o desanimava Mas um moleque sonhador que sempre lutava Fazia um trampo com amor e se dedicava Até que um dia ele chegou onde sempre sonhava Sua estrela brilhou pra quem desacreditava Mas um moleque sonhador que sempre lutava Fazia um trampo com amor e se dedicava Até que um dia ele chegou onde sempre sonhava Sua estrela brilhou pra quem desacreditava O mais difícil que fosse o seu caminho Tirava de si mesmo coisas pra andar sozinho Ai gente, tudo beleza? Então, beleza E ai gente, tudo beleza? Você fez eu trocar de roupa Ah, tá bom O vídeo hoje é direto de música Sua estrela brilhou… Bril Lenovo As metas, os seus objetivos, tem quem faz por conta, ele faz por amor, aos seus escritos, os vídeos atrás de vídeos, tampando com a atitude de lutando pra ganhar a sonhada placa do YouTube até que um dia ele chega, pra sempre um momento único, tudo que tem hoje eu dedico só para mais a gente com o cliente. Vim de baixo, eu vim sozinho, sem ligar pra opiniões, e hoje com meu videozinho arrasto várias multidões, fica bem reconhecido quando lembro que passei, quando às madrugadas, claro, quando eu deixei, quantas vezes eu enri, e pensei em desistir, tirei força onde não tinha, mas hoje eu tô aqui, me sinto realizado, juro que não esperava tanto reconhecimento, tanta coisa sem palavras, mas quando estava sozinho, cê estava pra me ajudar, e o menino a fazer é um rap pra motivar, a galera que agora tá passando o que passei, a galera que hoje o sonha, todos os sonhos que sonhei, não liga pra quem duvida, no começo é assim mesmo, corpo determinação e faz o trampo irmão sem medo, acredito em você.